Olá, João Jorge, Centro de Estudos do Interior Humano. E no vídeo de hoje, mais uma dica, mais um toque, hoje, sobre as leis. O que vem a ser as leis e qual a importância das leis na nossa vida? As leis, basicamente, são métodos, são formulações, são algumas, não é bem uma regra, são leis mesmo, que regem alguma coisa. E no caso, quais são as leis que regem a vida? As leis que regem a nossa vida, leis que regem a sua vida, por exemplo. Não dá para ignorar essas leis, porque quando você ignora a lei, você passa por cima de um monte de coisa e acaba criando uma série de problemas. E hoje eu quero falar de uma lei específica. É uma lei que nós aprendemos no colegiado dos Filhos da Luz, onde eu estudo, lá com Luiz Antônio Gasparetto, no espaço da espiritualidade independente. E essa lei é você está aonde você se coloca. Exatamente isso, você está aonde você se coloca. Confabulando um pouco sobre essa lei, percebe que hoje nada mais é o lugar aonde você está, a posição em que você se encontra, nada mais é do que o resultado de toda uma vida que você teve, desde o desenvolvimento da sua consciência, lá atrás, aonde, sei lá se você era uma ameba, lá na profundeza dos oceanos e veio se desenvolvendo até hoje. Nós não sabemos o caminho de onde surgiu a consciência, nem para onde vai a consciência, mas com certeza as leis foram os caminhos pelos quais você percorreu e está hoje aqui. E uma dessas leis é você está aonde você se coloca. Você se colocou hoje aí aonde você está. Eu estou me colocando aqui aonde eu estou. Eu decidi vir até essa praça aqui, gravar esse vídeo. Então eu estou aonde eu me coloquei. Essa é uma lei básica e se você prestar bastante atenção é que nós não temos consciência disso. Você está aonde você se colocou e você estará aonde você se colocará. Então preste bem atenção a isso. Coloque-se aonde você quer estar. Eu estou falando sobre leis porque vem aí um estudo novo, vem aí um workshop que vai acontecer na primeira semana de agosto. Presta bem atenção, o workshop na primeira semana de agosto com o título Workshop da Lei Quântica. O workshop da Lei Quântica ele vai tratar de assuntos das leis que regem a nossa vida, principalmente das leis quânticas, da física quântica, da mecânica quântica, da espiritualidade moderna e independente. Que leis são essas que regem a nossa vida? Nós apenas não temos consciência dessas leis e esse workshop vem para trazer essa consciência de que essas leis operam e de como essas leis operam e dessa consciência que possa, possamos eu, possa você e todo mundo direcionar a nossa vida intencionalmente, cocriando ela para o nosso melhor. Então, se você está interessado, aqui embaixo tem um botão, ou no final desse vídeo, não sei aonde você está vendo, e se inscreve nele, deixe o seu e-mail que você vai ser informado desse workshop que vai acontecer na primeira semana de agosto, inteiramente grátis. Esse workshop vai trazer um estudo aprofundado em cima das leis, das leis quânticas, das leis espiritualistas que regem a nossa vida. E o entendimento disso pode te trazer um poder muito maior, um empoderamento de si para que você possa direcionar a sua vida intencionalmente para o seu melhor. Já pensou o quanto isso é interessante? Então, se você gostou, fica aí embaixo a dica, clica aí e se inscreve. E hoje, por isso eu estou falando de lei, porque eu estou muito envolvido com esse assunto e a gente está pesquisando bastante sobre as leis. Essa é apenas uma das leis que eu aprendi lá com o pessoal do Colegiado da Luz. Você está aonde você se coloca. Aonde você quer se colocar logo mais? Já pensou sobre isso? Então, clica aí embaixo no botão, se inscreve, fica à vontade, estuda e fica atento que vão vir aulas gratuitas aí, palestras que vão falar muito mais ainda sobre essas leis, sobre a física quântica, sobre essas leis que regem a nossa vida, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Essa foi mais uma dica, mais um toque. Eu sou o João Jorge, Centro de Estudos do Interior Humano, vendendo espelhos na Feira da Vida para as pessoas se conhecerem melhor. Um grande abraço e até mais. Gratidão! Obrigado! Obrigado! Obrigado!